Fala galera, aqui é o Eric trazendo mais um vídeo pra vocês e dessa vez estamos aqui com mais um vídeo de Among Us pra gente jogar um esquema diferente, um tema agora com algumas alterações que eu fiz aqui nas configurações da sala O que eu vou fazer? Enquanto eu explico pro pessoal, eu vou explicar pra vocês Simbora! Bom, vamos lá, galera Seguinte, vai funcionar da seguinte forma É o impostor do adulto porém, a visão dele é quase zero Eu pensei em fazer com visão zero mas eu preferi fazer com 0.1 de visão pra ele Como funciona? O impostor vai se revelar e todos os inocentes vão precisar ficar em um dos dutos Agora deixa eu andar aqui pra poder não ser quicado O impostor entra no adulto sobe em uma sala e mata Não precisa ficar exatamente em cima do adulto mas na sala mas por perto por perto Ok? Basicamente então é isso aí Escolham salas que tem duto Por favor É isso Simbora galera Galera, isso aqui também é um vídeo com a galera que é inscrito inscrito não que é membro Ok? Então Todos são membros aqui Eu chamei lá no chat de membros do Discord Se você é um membro você pode vincular com a sua conta do Discord e participar lá você vai ter acesso exclusivo a esse chat Tá? Onde eu chamo a galera vira e mexe pra jogar algumas coisas em particular Tá? Então vamos lá Opa É o amarelo? Pelo jeito ali é o amarelo Cara, sou eu Boa Gui Geral vai em um duto e espera Impostor matou reporta Ok? Ué, por que que tá o tempo de votação tá grande? Ué, era pra tá grande não eu mexi Bom, tudo bem Simbora Deixa eu mandar um salve geral aqui, ó Leo Zincar Miguel9696 Zakai Gikar Udav Nerdzin Tony Stark Eduardo XZ E o Ronny Carrin Tá aqui com a gente Tá? Muito obrigado a todo mundo por ser membro do canal Se você quiser ser membro do canal tem o botão aqui Seja membro E, mano Corre Corre pra um duto Eu vou Eu vou pra longe, mano E eu vou trocando de duto, tá? Vou ficar aqui Vou ficar aqui Vou ficar aqui em cima, ó Como eu falei pra gente não ficar bem em cima Porque A galera vai tudo pra longe, né, mano? Ele vai ficar Bom, fica aí, então Fica aí Não, ó, ó, ó Apagou a luz Olha, que esperto Ele apagou a luz, cara Vamos ver E arrumaram a luz Que isso? Ok 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 Ué Apertou o botão? O que rolou? Não pode Ah A luz não tem problema Mas esqueci de avisar que não pode sabotar Para dar sinal Boa, Gui Entendi Ah, entendi É, mas não precisa Mas não precisa Porque a gente não pode arrumar Salve pro Zigardo É só ficar na sala do duto? É, tem que ficar perto do duto Davi Peraí que ele mandou Salve pra quem? Salve pro Pedro Place Pode ficar num canto? Próximo ao duto Por favor Tem que ser próximo ao duto Por quê? Porque senão Pode ficar no mesmo canto Tem que ficar perto do duto Você não precisa ficar exatamente em cima Porque senão ele pode ver a cor Entendeu? A ideia é ele sair Ele entra no duto Ele sai e mata alguém E reporta Entendeu? Essa é a ideia Só que ele não reportou quando matou, né? Porque foram apertar o botão Bom, não tem problema Se não reportar Tá tranquilo Não, não vou ficar aqui, não Vou ficar aqui, ó Vou ficar nesse aqui Vou ficar nesse aqui Todo mundo vai ficar junto? Nossa senhora, mano Tá Vou ficar aqui, ó Vou ficar bem próximo aqui E agora? Vou até fazer uma missão Fiz Se eu subir um pouquinho A galera vai ficar subindo Se toda vez eu subir A galera vai subir E aí? Eu acho que ele não vai reportar Bom, não tem problema Se ele não reportar Pode passar matando mesmo E acabou Vamos ver quem que vai sobreviver Mas a ideia... Mano Vamos ficar aqui Vou ficar aqui, ó Pronto Pronto Chega aí, galera Quando... Ó, que isso? Aí foi cagada, né, mano Aí foi cagada demais Mas por que ele veio andando? Por que ele veio andando? Mas ele... Mano, mas ele não escolheu, cara Ah lá, ele me deu até desculpa Ele não queria Eu tô ligado, mano É... Porque... Né? Tinha muita gente no meio Não foi sacanagem Calma aí, galera Não foi sacanagem, não É que não tem como eu me comunicar com a galera agora Mas... Será que eles vão continuar a partida? Normalmente? É, aqui tá da sala Porque ele matou só... Ele não matou só de sacanagem, cara Eu sei que não foi Eu sei que não foi É... A distância tá curta E... E tinha gente junto, mano É porque tem gente que acha que matou na sacanagem Nesse caso eu tenho certeza que não foi Não dava pra ele escolher quem que ele fosse matar ali Até que ele chegou e matou Ele não escolheu Ali não ia dar pra escolher Bom Mas na verdade ele tinha que entrar no duto Sair Né? Mas tudo bem Eu vou acompanhar ele aqui enquanto isso Eu coloquei 20 segundos de cooldown Pra dar tempo Mas poderia ter colocado menos, na verdade Poderia ter colocado menos Será que ele vai sair andando? Quero ver como que ele tá fazendo Vamos ver como é que ele tá fazendo Tá esperando os 20 segundos de cooldown Na próxima vez Eu vou colocar menos Ó, entrou no duto É, beleza Ele entrou no duto O que que eu vou fazer pra saber onde ele tá? Vou usar isso aqui, ó Ah não É isso aqui Tá, todo mundo no Mad Bay Tava geral no Mad Bay Certeza Eu vou ter que subir lá pra ver, galera Não, eu posso acompanhar a galera então Já que tá todo mundo jogando no mesmo lugar, basicamente Não é cada um escolhendo um O que pode Porque eu não coloquei Mano, vocês estão todos colados Exato Tem outro detalhe também É, ele tá com visão mínima Mínima, mínima Tá com 0.1 de visão Ele não consegue enxergar nada Ele não consegue enxergar nada Eu morri de primeira como no outro vídeo Acontece, Tony Acho que ele vai cortar Não vou cortar Estou gravando Eu estou acompanhando Verdade Não, eu tô vendo Porque, mano Eu acho que é até mais engraçado Acabar vendo o pessoal Entrando em desespero Com o cara aparecendo ou não Do que eu, né Mas na próxima Vou colocar menos tempo Deixa eu acompanhar a galera Vamos ver pra onde ele vai Ó Opa O branco subiu Não, o branco não O ciano subiu Ó, agora Agora Mas a galera se separou O roxo veio pro lançamento Ciano ficou pra trás E a galera E a galera foi Tudo aqui pro laboratório Bom Deixa eu dar uma bizoiada aqui, ó Opa Olha ele aqui Olha ele aqui Dando uma geral na sala Não achou ninguém Vamos ver pra onde ele vai Estufa Entrou na estufa de novo Escritório Acho que agora ele vai vir pra cá Agora ele vem Aqui, ó Matou Ai, mano Entendi Bem-vindo, branco Bem-vindo Bem-vindo Mereceu, branco Louco Mano, votação em 30 segundos Não era pra ser 30 segundos Eu coloquei 5 Eu coloquei 5 Não era pra demorar tanto Que raiva, cara Ai, que tremor Ficou colado na parede Vocês estão Vocês estão Vocês estão Tudo colados Mano Talvez Talvez A pessoa que tá Separada Por exemplo O cara que tava lá no Como que é o nome? No lançamento Eu acho que ele tem mais chance de ganhar Falando bem a sinceridade, né? Não sei Pode ser que sim Pode ser que não Ó, agora separaram Ó, o preto tá até Confuso aqui Se vai e volta Vai e volta Acabou não indo Ó, Mad Bay Não Você tem que escolher, galera Escolhe Fica aí Fica aí O amarelo já foi? Já foi, já Ah, entrou Será que ele sempre vem pra cima primeiro? Foi Ó, estufa Vai matar alguém O preto escolheu a estufa É, complica, mano Complica Mas eu queria ter Eu queria muito ter a visão Do Uff Eu queria muito ter a visão Do Do impostor, galera Queria ter a visão dele aqui Pra saber Como é que 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 vai ser Vai ter outra? Deixa eu avisar, galera É Não vai ter outra Porque essa tá É Ficando grande já Eu não cortei o vídeo Hum Eu não cortei o vídeo Vamos lá Mano Quem que será que ganha Deixa nos comentários Ó, deixa nos comentários agora, galera O tempo do vídeo que você tá assistindo E quem você acha que vai ganhar Temos Ciano Verde Roxo Não sei quem mais Ciano Verde Roxo Não sei São só esses Ciano Verde Roxo Três Quatro Não, acho que tem mais um É, tem mais um Vamos ver Ele vai Ele vai entrar aqui na cafeteria E E ele é pra vir pra cá Nossa, ele tá bem aqui em cima O roxo vai morrer Varanda Pra onde ele foi Enfermaria Não Aqui Morreu Mano Ele tá seguindo uma ordem Entendeu Ele tá seguindo sempre uma mesma ordem Então dá pra saber Talvez mais ou menos Mais ou menos Talvez mais ou menos Porque Ele pode É, ele pode mudar Mas eu tô achando que ele vai seguir o mesmo caminho Ele vai Varanda Daí ele passa direto ali Do Da 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 sala principal ali Cafeteria Vai pro admin Aí estufa Vai pra elétrica E aí ele vai Pro laboratório Do laboratório Eu acho que ele vai Pro reator Do reator ele desce Eu tô Tô prevendo Pra 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 essa parte aqui Esqueci o nome Essa parte aqui Vestiário Acho que ele vai pra Lançamento Volta Vestiário E Mad Bay Eu acho que o Mad Bay vai ser a última parte Agora Eu acho Porque Mas se bem que aquela hora Ele foi no Mad Bay Primeiro né É Não sei não Deixa eu ver se ele já foi Ó Aqui Deu uma geral Não tá Aqui em cima Mano Eu vou no dedo Ah lá Entrou Oxe Tem uma confusão ali Acho que ele viu o pet Aqui em cima Ó não Agora ele veio direto pra cá Vamos ver se ele vai subir Subiu Não tá Não achou Pra cá agora Quer ver? Ah mano Que da hora Vamos ver Pra onde ele vai agora Eu vou chutar Eu vou chutar Pra cá Pra cá Ele deu uma leve geral Aqui por acaso? Não Ele foi lançamento primeiro Quer ver? Ô Que isso azul Azul Eu falei pra você ficar perto Cara Eu falei pra você ficar Tá Tudo bem Tudo bem Onde tá galera? Aqui Matou o verde Ai 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 O azul Deu uma escapadinha ali Viu? O azul Deu uma escapadinha ali Agora é a final F pelo nerdzinho F 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 Pior que eu tô com uma fome. Eu não almocei ainda, cara. Tô gravando isso 4 horas da tarde. Não almocei ainda. F. Ai, mano. Que da hora. Era que manda ovo pra mim. Aqui é F. Leozinho. F, Leozinho. Ai, não. Já foi. Tá. Vamos ver. Ai, que susto. Achei que o impostor tinha caído, cara. Faltou no Stark. Vamos ver aonde eles vão. Azul, eu acho que vai pro lançamento de novo. E o Ciano vai pra onde? Seria engraçado se os dois fossem pro mesmo lugar, né? Ficassem coladinhos. É. Azul. Eu acho que é pra ele morrer. Mas olha, eu vi, hein? Eu vi. Eu vi. Vocês viram, né? Que o azul deu aquela afastadinha lá. Vamos lá. Sai aqui. Mesma ordem. Mesma ordem. Ele vem pra cá. Vai dar uma geral. Vai dar uma volta. Ele vai voltar. Ele vem pra cá. Deu uma geral. Vem pra cá. Deu uma geral. E aí? E aí? Checou todos os cantos. Você vai ter que checar o lançamento melhor, viu? Já vou avisando você. Já vou avisando. No canto de... Gente, vocês não devem ter noção. Não. Na verdade, a gente tem noção. Da visão dele, cara. É assim, mínimo do mínimo. Não dá pra enxergar nada. Nada, nada. Dá pra enxergar, tipo, os pés dele. Acho que nem a cabeça dele ele consegue enxergar. Lançamento. Ali, 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 ali. Meu Deus, ele não viu. Ele não viu. Aqui. Meu Deus. Ele não viu. O azul ganhou. O azul ganhou. E olha que o azul agora tava parado, hein? Ó, ficou mais pra cima aqui agora. Pra onde ele foi? Ó. Ô, Nizinho. Nossa, mano. Os caras roubando na cara dura, mano. Roubando na cara dura. Meu Deus. Rony. Mano. Rony roubando na cara dura. Gente, vocês estão sendo gravados? E vocês estão mostrando isso? Nossa senhora. Pega agora, não vou conseguir nem ver. Na cara dura, mano. Tô indignado. Cadê onde ele tá? Lançamento. É. Matou o azul. Matou o azul, né? Mano, na cara dura. Cês viram, né? Como o pessoal é safado. Mas, enfim, galera. Eu espero que tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, deixem o like aqui embaixo. Se inscrevam no canal. Não se esqueçam de deixar seu feedback nos comentários. Se vocês quiserem mais algum tema parecido. Ou vai dando sugestão aqui nos comentários. E a gente vai vendo, beleza? Na descrição tem minhas redes sociais. Tem meu Instagram e meu Twitter. E meu Discord também aqui embaixo. Pra quem quiser me acompanhar. Se você quiser ser membro ou é membro. Você tem acesso ao chat exclusivo. Lá dos membros no Discord, beleza? Então, muito obrigado. Espero vocês na próxima. Valeu. Um abraço. Falou. Tchau. Tchau. E aí E aí E aí Se inscreva no canal.